Ae, Guilherme, o monstro atitude Ganhou no parou e pra... Eu começo, tipo... Tá ligado, né? Cês tão pegando a visão Ae, certo então, família? DJ Pok Naquele esquema Ae, geral, naquele naipe Ae, chega junto aí Ae, pessoal, chega junto mesmo Chega junto mesmo, tá ligado? Fecha essa roda aí Pode pá que vai ter uma boa Dois MC vai partir pro Bang & Wanda De o que vocês querem ver Dois MC vai correr pro Bang & Wanda De o que vocês querem ver Tranquilidade, esse é o meu cenário Vou começar a fazer rima sempre acabando Que esse otário Você vive no seu mundo imaginário Hoje eu ganho essa batalha e você é meu adversário Mas cê vai sair pulando Cê vai sair bocando Igual pipoca, cê sabe, vou te amassando Esse cara que já tá pensando É o braico, eu acho que não Em braico você vai aprender essas línguas Línguas de rima você nunca pega Você não tem estratégia Pra mim você é comédia Então pode ter certeza Eu rimo em braile Desculpa seu ataque, mano Vai perder pro meu freestyle Pode tentar fazer rima, mano Sem intriga É freestyle Daqui a pouco faço feat com a MCIDA Aê, não deixa cair não 20, 20, ei E aí braico, vai deixar Aê Você tá ligado nesse verso Sem caô Não é um cenário Um mau cenário de terror Você tá ligado nesse verso Tá sorrindo Hoje vai sair mais sangue Do que o filme Tarantino Eu chego Cê nem viu Fato Tipo igual que eu vi Você brinando e rimando Nesse verso Se fudeu Porque eu rimando Mano Quem comanda esse jogo Se o mundo é imaginário Dá licença Eu sou Deus Eu mudo jogo Eu mudo clima Você tá ligado, mano Porque tu tá autoestima É tipo adrenalina Você não viu ainda Acabo com o seu verso 30 segundos Já foi sua vida Valeu Cheguei É tipo São Sensei Você é fraco, mano Com o seu tempo eu já acabei Oi, cês tão entendendo Qual que é a vibe Ai, tá maluco Aê, papo reto Votação Quem gostou da cima Do Guilhermão Faz barulho Boa Boa Ah, moleque Aí, tô gostando, hein Quem gostou da cima Do Braco Faz barulho Boa Isso que é foda, tio Isso que é foda Mais uma vez Aí, por favor Sejam justos, hein Votou pra um, não vota pro outro Quem gostou das imas Do Guilhermão Barulho Boa Quem gostou das imas Do Braco Barulho Boa De novo Mano Aí É na mão É, vou pedir na mão, né Mano Melhor, melhor Valeu Guilhermão Guilhermão A frase Eu na minha pior fase Melhor que a sua fase Se tá ligado nesse verso Tanto faz Eu chego tipado rimando Você pede mais Você tá olhando Tá gesticulando Meu mano É por isso que você tá moscando Vai morrer Vai morrer Vai morrer É melhor fase E pior fase Tá no clima Tranquilidade, mano Levanta o sol A autoestima Sabe por que te falta Vitamina Cê parece Meu sobrinho rimando E olha Aquele nem rima Tranquilidade O cara já sai perdendo A rima Você sabe, mano Eu vou desenvolvendo Se é o Vitor Pereira Do Flamengo Aí é a frosa Cê vai perder E embora mais negro Vai com a sogra Tranquilidade Esse cara é vacilão Agora, mano A rima é boa Explosão Sabe por que Esse cara Tranquilão Não tá pronto pra briga A feita é Paris Mas cê não é um niga Entendeu? Tipo niggas em Paris Esse cara Eu acabei Você aqui é infeliz Você não mandou uma resposta Sabe? Eu suspego Então você tomou tchulala Hoje foi 2 a 0 Pegou a visão? Pegou a visão? Aí Vou falar Quem gostou das imas do Brae Com barulho? Quem gostou das imas do Guilhermão Com barulho? Com barulho? 2 a 0 O Guilhermão tá na próxima Fazer barulho pros MCs Feese